Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou apresentar brevemente um pouquinho aqui do avião da Lufthansa o Airbus A340-600. Como vocês podem observar, as poltras na classe colômica são distribuídas em duas, quatro e duas fileiras. Pra quem nunca voou aí tem curiosidade de saber como é que é o interior do avião. Pois bem, ao chegar aqui você vai estar recebendo um fone de ouvido logo após o decolagem. Esse fone de ouvido é recolhido depois, antes do avião aterrissar. Ele vem embaladinho, você recebe um cobertor aí pra estar passando a noite, afinal são 12 horas de voo. Interessante aí pra estar se cobrindo. Um travesseirinho. Já a distância entre as poltronas que muita gente pergunta, é uma distância aí padrão aí da classe colômica. Se você for um pouco alto, vai sentir um pouquinho aí que vai ficar apertado, mas nada fora do padrão. Aqui temos a bandejinha pra você estar colocando uma bebida e as suas refeições, café da manhã, almoço e chantar. Que elas venham a ser servidos no seu voo aqui no A340-600. Lembrando que esse é o voo que eu tô indo de São Paulo a Munique, um voo direto de pouco mais de 12 horas. Aqui tem a questão dos manuais do avião, do A340-600. E aqui em cima a gente tem o display de LCD que eu vou mostrar com mais detalhes agora pra vocês. Elas vêm com uma saída USB pra carregar o seu smartphone ou até mesmo qualquer um pendrive. E aqui a saída normal do fone de ouvido. Aqui eu já tô nas informações do voo, onde você tem distância até o destino, o tempo até o destino e o aerolocal pra você saber como é que tá a situação do seu voo. Voltando aqui, pessoal, a gente pode estar... tem bastante opções aí de entretenimento. O que é bom é pra passar o tempo, principalmente um voo longo, como o meu caso aqui de 12 horas. Eu vou em lista de filmes. Tem bastante filme, pessoal. Dá pra assistir bastante filme se você estiver sem sono e não conseguir dormir durante o voo. Claro, além de filmes, você tem uma gama bem grande de opções aqui de entretenimento, como live TV, notícias esportivas, jogos... Bastante informação aí pra você tá passando o seu tempo aí, como eu falei, se você estiver sem sono, tá, jóia? Então é isso, pessoal. Esse foi um videozinho rápido aqui a respeito do avião da Lufthansa, desse Airbus A340-600. Espero que tenha gostado do vídeo. Quem gostou, por favor, deixa seu joinha aí embaixo, tá, jóia? E, claro, não deixe de se inscrever pra receber novos vídeos. E aí E, por favor, deixa seu joinha aí. E aí E aí E aí